E atenção, eleitores, né? Atenção quem não justificou o voto, viu? Quem não fez essa justificativa deve regularizar a situação junto à justiça eleitoral. O Israel Espíndola tem os detalhes pra gente. De acordo com os dados do Superior Tribunal Eleitoral, somente no Mato Grosso do Sul durante as eleições de 2022, no primeiro turno, 440 mil eleitores não compareceram no dia da eleição. No segundo turno, este número aumentou. Foi para 444 mil e oitenta e nove eleitores que deixaram de votar. Bom, agora, essas pessoas precisam justificar e regularizar sua vida na justiça eleitoral. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Juliane Radael, chefe de cartório da 51ª Zona Eleitoral. O prazo pra justificar o voto já terminou? Isso, o prazo já terminou pra justificativa do voto. No entanto, o eleitor, ele pode comparecer ao cartório eleitoral pra solicitar a guia pra pagamento da multa referente à ausência, a eleição, seja referente ao primeiro turno, como também do segundo turno. Vamos supor que seja uma outra eleição, não votou lá em 2020, ele também consegue regularizar. Além do comparecimento pessoal, o cartório eleitoral, ele pode fazer também pela internet. Ele vai entrar no site do TRMS, solicitar ali o boleto, fazer o pagamento e a gente consegue dar baixa por aqui depois. E é importante que essa regularização seja feita nesse período que está muito tranquilo, tanto o atendimento presencial aqui, como também via título NET. E é importante ressaltar que durante esse período, as pessoas que não fizeram a biometria lá em 2019, eles podem comparecer pra fazer também. Aquelas pessoas que fizeram aquele atendimento online durante o período da pandemia, não tiveram a coleta ali dos dados biométricos, elas devem aguardar ainda, elas podem aguardar ou podem comparecer ao cartório eleitoral, justamente pra ver como que está a sua situação e regularizar alguma pendência. Então, tanto via online como presencial. Agora, Juliane, o pagamento da multa é obrigatório e o valor desta multa? É, o pagamento, agora pra regularizar somente, né, por meio do pagamento da multa, é no valor de R$ 3,50. Quais são as consequências das pessoas que não pagarem a multa, não regularizarem a vida perante a justiça eleitoral? Olha, ela fica com ausência, né, da quitação eleitoral. E a quitação eleitoral, ela é exigida pra diversos atos da vida civil, né, como emissão de passaporte, a matrícula em universidade, algumas empresas na contratação também exigem a quitação eleitoral, enfim, causa alguma pendência em relação à CPF também. Então, assim, é bem importante que a pessoa aproveite esse momento, né, de tranquilidade, né, durante todo o ano de 2022, pra entrar lá no site, ver como é que está a sua situação, ou comparecer aqui pra que a gente faça essa análise, antes do tumulto, né, porque daí lá o ano que vem, né, em 2024, tem eleição e tem o fechamento de cadastro em maio. Então, durante esse período aí, de março a maio do ano que vem, já fica bastante tumultuado, é quando as pessoas passam por aqui, tem aquelas filas gigantes, então agora está tudo tranquilo. Vamos ressaltar, então, o endereço do prédio aqui da Justiça Eleitoral, pra que as pessoas, né, em Três Lagos, possam vir até aqui também pra sanar as dúvidas e, com certeza, regularizar aí a sua situação. Isso, é, o cartório eleitoral fica na Rua Alfredo Justino, é um prédio de esquina bem em frente a Sanessu, na Rua Lateral do Quartel. Tá escrito Fórum Eleitoral. Tá certo, Juliana, obrigado pelas informações. Então, lembrando que é obrigatório o pagamento da multa e o valor é de R$ 3,50. Volto aos estúdios.